Olá pessoal, nesse vídeo gostaria de falar sobre a questão do vício. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender do vício, né? O vício, ele é um ato repetitivo, um hábito, né? E esse hábito repetitivo, muitas vezes, ele é compulsivo e sempre numa busca, assim, de recompensa, né? Então, esse processo, ele gera um desbalanço e muitas vezes afeta, com certeza, o indivíduo e a família. Os atos que levam ao vício, algumas atividades que a gente conhece muito bem, uso de drogas, comida em excesso, até sexo pode ser, tudo que tira você da normalidade, de uma atividade comum, né? Porque isso gera, priva você de fazer outras atividades e acaba causando problema. Então, o ato do vício, ele acontece na estrutura, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas a gente tem um sistema de recompensa no cérebro e tem um, chama a área de Broadman, né? E tem um núcleo Acúmbens lá. Então, esse núcleo Acúmbens, ele é o maior responsável por liberação de dopamina. Então, essa dopamina é aquela sensação que você sente quando você come uma comida boa, faz uma atividade legal, é esse, essa, essa, é um circuito que ele é justamente feito pra isso. Então, a pessoa quando ela, é, a questão também de relação sexual, tudo isso, a pessoa sente um prazer ali e é o que, que no nosso cérebro tem essa estrutura pra gerar, é, recompensa e fazer, e tem a finalidade de ter uma, a, procriação, né? Da mesma forma, a alimentação, você se alimenta, tem prazer comendo, por quê? Porque isso faz você se sentir bem, né? Te nutre e, ao mesmo tempo, te dá prazer. Então, é um sistema feito justamente pra isso, pra repetir esses atos e gerar, é, essa recompensa e, assim, preservar a sobrevivência, né? Só que, quando a pessoa pratica alguma atividade fora do comum, é, isso daí é enquadrado na questão do vício. Então, o tema específico aqui que eu queria abordar é a respeito de drogas, né? Do uso de substâncias. Então, quando uma pessoa, ela tá imersa nesse mundo de, de adicção, bebida, assim, drogas, noite, né? Coisas totalmente fora do, 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 da normalidade, não que seja errado, mas a pessoa faz uma, alguma coisa, assim, constante e o uso de drogas, assim, é totalmente fora, né? É prejudicial, não tem benefício nenhum. Então, é, a gente tem que, algumas coisas aqui que eu, que eu, porque a tarefa que, de, que eu acho que um, alguém na área da saúde tem que ter, mais do que nada é uma pessoa que educa, né? Que serve como guia, porque um médico que prescreve uma medicação tem um certo, tem um papel, tem um espaço, mas mudança efetiva, eu sempre acreditei nisso. Tenho a formação de medicina, mas eu sempre acreditei que a pessoa, quando ele serve como guia, como um educador, aí você pode fazer alguma diferença real na vida de uma pessoa, senão você fica sempre presa num ciclo. Então, aqui eu queria dar umas dicas pra auxiliar nessa questão, né? Então, um fator muito importante é você, primeiro, identificar qual a sua, a pessoa, por exemplo, que tem o tema respeito do vício, a pessoa que é viciada em alguma substância. Se essa pessoa, ela já se vê, ela incorpora na mente dela que ela é um usuário, isso daí vai só atrapalhar, porque você já incorpora essa mentalidade, não, eu sou isso. Não, você não é isso, você tem que pensar que tem um problema relacionado com uma substância, entendeu? Só que a partir do momento que você se nomeia, é muito pior, entendeu? É muito pior. Então, por exemplo, eu teve uma palestra que eu assisti um tempo atrás, eu tinha um corredor, e aí o palestrante falou assim que eles se conheciam, né? Que em um determinado momento ele chegou e perguntou, mas por que você consegue já há 11 anos correr todo dia, 5 da manhã, e tem disposição, e o rapaz respondeu, eu sou corredor, então eu corro. Então você vê como é que a identidade pessoal está muito ligada, é fortemente ligada ao que faz a gente ter determinadas atitudes. Então, trabalhar na identidade pessoal é fundamental, vai ajudar muito a pessoa a se recompor e ter uma vida mais equilibrada. O segundo tópico aqui importante são os hábitos, né? Por quê? O hábito serve como gatilho. Então a pessoa que tem um problema com as drogas e fala assim, não, eu quero melhorar, mas continua com o mesmo ritmo de vida, o mesmo hábito, as mesmas influências sociais, né? Os mesmos locais, tudo que te leva a ter uma... te leva ao uso, né? Isso não vai mudar nunca. Então a pessoa, se ela realmente quer, não está se sabotando, quer mudar de vida, a primeira coisa é cortar. Então você tem que cortar os ambientes, praticar atividades diferentes, buscar um hall de pessoas totalmente diferentes que vai te elevar, que vai te ajudar realmente, porque senão você fica nesse ciclo, né? A gente tem que saber quando realmente uma pessoa quer mudar, ela abre mão, abre mão das coisas, paga o preço e melhora, né? Então essa é uma dica, mudança dos hábitos, muda o padrão de tudo, os costumes de sair, de tudo que te leva, né? Os gatilhos que te levam ao uso de uma substância. E outra coisa aqui, outra dica, é fundamental quando você tem uma vida engajada, você vai fugir dos excessos. Então a pessoa que come muito, que, sei lá, tem qualquer atividade que seja muito repetitiva, tem alguma falta, né? Porque a pessoa que tem uma vida interessante, que tá engajada, tem propósito de vida, tá buscando se elevar, ela não vai perder tempo, ela vai ter as atividades comuns, mas não vai ter excessos. Vai ser muito difícil se ela tem realmente uma vida interessante. Então essa é uma dica, a pessoa buscar, né? Ter uma vida, assim, legal, interessante, movimentada, né? No bom sentido e com um propósito de vida elevado. Porque essa é a nossa missão aqui, ser pessoas melhores, né? Então, só de ter essas ideias já vai causar um grande impacto nesse processo de cura. Porque quando você tem um problema de drogas, o que seja, você entra com medicação, ceda a pessoa, faz um tratamento, se ela não mudar a cabeça, não adianta, não adianta. Então por isso que eu acredito firmemente que a expansão de consciência tem um papel crucial na mudança. Então você tem que trabalhar na mente, tem que buscar essas respostas que estão dentro de você. É muito interessante, assim, a questão de você servir como guia, né? Essa é a função, trabalhar, assim, com as pessoas e indicar onde está o problema, né? Guiar a pessoa para achar a solução dentro dela mesmo. E a gente servindo como guia, então, essa é a nossa filosofia. E aí, pessoal, vocês gostaram da informação? Então, para quem quer conhecer mais do assunto, né? Tem algum familiar ou está passando por uma situação de vício, de todo esse ciclo causado pela dependência? Participe aí do nosso grupo de mentoria, que a gente vai te dar o passo a passo de como se livrar de adicções, como ter uma vida equilibrada, como evitar recaída, né? Como evitar esse ciclo de sofrimento e preservar a família, ter uma vida melhor, mais feliz. Então, aprenda com quem tem experiência no ramo de tudo, todas as ferramentas que você precisa para fortalecer sua mente, criar novos hábitos e causar transformação de verdade. Então, essa é a nossa meta. Participe agora mesmo e eu te vejo no nosso grupo de mentoria. Então, um abraço e te vejo lá.